Estou aqui no alto da cabeça do cavalo, para variar um pouquinho, aqui em Petrópolis, nesse visual aqui, vou fazer agora uma exploração para um lado aqui que eu não conheço muito, a cabeça do cavalo. Estou aqui, Estou aqui, Estou aqui! Estou aqui, Estou aqui! را pelo dia! Estou aqui! Estou aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.